Neste vídeo nós iremos testar o jogo mais realista já lançado até hoje em realidade virtual Meu Deus do céu, eu sou muito John Wick Gente, isso daqui é o pico da realidade virtual, olha que realista que isso daqui tá Vamos bora pro bar, e aí? Suave? Não Tá bom Caramba, eu só queria entrar no bar Seguinte, eu só quero entrar nesse bar e eu me chamo John, John Wick Ué, essa porta é pra cá Toma, toma, toma Isso daqui é muito real, mano, é muito massa Ai, filho da mãe Tem mais alguém? Alô, eu queria uma biriquinha Meu Deus do céu Seguinte, depois eu vou conversar, tá bom? Eu tô largando a arma, eu tô de boa Isso me machucou muito Seu bosta Será que eu tô morrido? Tô com muita pouca vida Tô com medo Aparentemente não tem mais ninguém Calmou, calmou, calmou O inimigo não tá onde tu tá achando que tá Calmou, bota a arma pro chão Sei lá, vamos largando a arma com cuidado Opa Desculpa aí, gente Não foi por querer Tem mais alguém aqui? Porque é o seguinte Eu não tô... Ferrou Ai, meu Deus Vamos direto pro que interessa Eu quero entrar O que que eu fiz? Eu não fiz nada Eu não fiz nada Eu não fiz nada Para de gastar munição Você é burro Eu já tô com 10 de vida Toma, toma Toma, toma Toma Na bunda Nossa Eu tomei na cara Então, gnomo Gnomo Me conte tudo Que você sabe Vamos fazer de uma maneira fácil e prática That's it, o que, cara? Vai, vai, botar a cara aí Botou, né? Vai, vai, vai É assim que se faz na minha cidade Será que morreu alguém? Alô, alguém morreu aí? Não Oh, oh Talvez eu possa ter me assustado E gastado um pente Eu vou levar isso Talvez gostem Tá em russo, né? Ó a birita Caramba Toma, no passarinho Mais alguém? Mais alguém? Oh, shit Ele morreu? Ah Ai, tem lá Eu levei um susto contigo, cara Não posso mais andar por aí Aleatoriamente Nossa, velho Eu queria muito pegar uma arma Uma de verdade Opa Peraí, peraí Filho da mãe Tu me deu um susto Tu também me deu um susto Mais alguém que me deu um susto? Posso abrir aqui? Posso Tomou uma Ui Tomou duas Meu Deus do céu Eu sou muito John Wick Morra Toque, toque Tem alguém aí? Bom, eu não sei se tem Bom, se tem alguém aqui Sabe Já era Tinha? Cara, tu não viu Cacetinho Tem alguma coisa aqui? Tem uns biscoitinhos Oh Eu estou pronto para Ih, não é assim que se põe um garfo Shit Eu abri muito rápido Toma Ui Na jugular Isso doeu Opa Ali pode ter gente Vamos com calma Abriu lá Nossa Que tiro na cabeça Cadê? Ui Ferrou, ferrou Eu posso estar um pouquinho tenso Só um pouquinho tenso Eu não consegui ouvir o cara Só atirei Onde veio a luz Morreu? 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 Tá sujo aqui o chão Oh, oh Oh Safado Ai, que susto Ferrou Eu nem te vi Tá, tem um cara aqui Mentira Calma, calma Eu posso explicar tudo o que está acontecendo aqui É que eu cheguei em ti Roubaram O meu pacote Ui, caramba Ui Eu não sei se eu entro aí Acabou a munição, é? Cara, estou se metendo na frente Isso é burro Cara, estou com medo Eu vim aqui pegar um cartão Agora Meu Deus do céu Eu preciso ir olhar a porta Atrás da cozinha Isso aí qual era a cozinha? Eu não lembro Poxa, eu dei toda a volta Por nada Ah, aqui era a cozinha Hmm Estou deixando passar alguma coisa Aqui é a cozinha? Não, aqui não é Não é Deixa eu ir com calma Aqui é a saída Aqui tinha aqueles outros caras Oh, oh Minha meira não está tão boa para longe Talvez atirar feito louco Igual um maníquo Sem motivo para viver Funcione Oh, eu tenho Eu estou na cozinha E eu tenho um código O que eu faço? Oh, encontrei Uou, 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 uou Que rolê dark Toma no saco Eu estou na castração Castre Os inimigos Alguém aqui está com a salsicha inteira? Huh Posso pegar? Ah, não posso Meu Deus, tem gente presa aqui Oh, acho que eu vou soltar o pessoal, né? Filha da mãe Eu estava soltando gente inocente Com a minha mira super boa Como vocês podem ver Cara, você está bem? Não está bem Ah, está de sacanagem, velho Eu só fui ver O banheiro do cara Se ele tinha todas as necessidades Toma O que é tu? Mano Estou com medo agora Ah, aqueles que meam corpos? São bosta Au Está quente Ui Ui Moça Não Não, eu voltei para cá Seguinte, eu não estou para brincadeira, meu irmão Não estou para brincadeira mesmo Ah, vou levar um presentinho para os caras lá de baixo Estão um pouquinho Ferrados Eu fui muito ninja aqui Não aguento mais Isso Está na hora de reviver Onde a gente está? Eu não sei Nem eu sei Agora eu tenho que escoltar a pessoa Está de sacanagem Oh, shit Está de sacanagem Os caras explodiram a porta Explodiram a porta, mano Para quê? Vem, 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 vem Cala a boca Cala a boca Tu também Caramba, eu estou muito afiadíssimo Minha mira está muito em dia Vamos, vamos embora Será que vai ter alguém? Vamos lá Toma no pinto Oh, shit Alô, exército Não me contrata, viu? Não me contrata Eu sou só bom do videogame Na vida real Sou pis É... Vambora Ai, é para cá É para cá É para cá É para cá Pera Defender a posição Oh, shit Tá Agora eu não esperava isso, não Caramba Eu não quero fracassar na missão logo agora Au, 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 au Toma Eu estou caixado na vida real, gente Sério, se isso aqui não vale o like de vocês Não sei o que vale, viu? Mas tem quantos já? Você tem... Caramba, os caras não conseguem me matar Porque são botes mesmo Quanto munição já que eu gastei? Eu estou vendo polícia militar Sabe, o exército mandando mensagem Dizendo, nossa Bitgamer deu uma mira muito boa Ué Chegou o Uber Chegou mesmo E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma